As próteses mamárias de silicone da marca francesa PIP foram consideradas fáceis de se romper, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo testes divulgados hoje pela Anvisa, 41% das 306 amostras da marca foram reprovadas no teste de resistência. No Brasil, mais de 12 mil pessoas fizeram implantes com as próteses da marca francesa PIP. As análises feitas pela Anvisa comprovaram que o silicone usado nas próteses eram de tipos não permitidos pela agência. Além disso, mais de 40% das amostras romperam facilmente e foram reprovadas em testes mecânicos. De acordo com a Anvisa, a avaliação mostrou que a agência acertou nas medidas tomadas desde a suspeita de fraude. Desde o início do ano, todos os fabricantes de próteses mamárias com registro no Brasil estão sendo inspecionados. Música